Ei, tudo bem com você? Você sabia por que o Kiko sai de casa toda vez que o professor Girafales chega? Meu nome não é Frank, e eu vou compartilhar o meu pensamento com você. Vem comigo? Vem comigo? Deixa o seu like, tudo bem? Bom, todos nós sabemos que há mais de 40 anos os programas de espírito fizeram nossa alegria. Eles também foram transmitidos em mais de 20 países. Bom, infelizmente, no dia 1º de agosto, ele parou de ser exibido em todo o mundo. Uma triste notícia que, infelizmente, a gente recebeu. Isso por causa de uma série de complicações contratuais. Entre a Televisa, que tinha o direito das imagens, e o grupo Xer Espirito, que tinha o direito sobre os personagens. Mas isso é assunto para outro vídeo que a gente pode gravar. Deixe aqui nos comentários se você quer que a gente fale sobre esse assunto. Muitas lendas e mistérios rondam esse programa. É o Chavo del Ocho. Chaves pra gente aqui no Brasil. Muitos dizem que Roberto Gomes Bolanhos tem até uma espécie de pacto com o diabo. Pra ter todo esse sucesso que ele teve em toda a sua carreira. Mas, uma coisa, ninguém pode negar. Esse homem é um verdadeiro gênero. Muita gente vem criando diversas teorias sobre os programas. Mas, muitos detalhes passaram despercebidos sem que ninguém notasse. Por exemplo, por que o Kiko sempre saía de casa quando o professor Girafales chegava? Bom, obviamente, não temos a resposta 100% correta. Mas, temos a nossa opinião, o que nos dá o direito de fazer algumas suposições. Vejamos se vocês concordam comigo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessas suposições. Bom, a primeira delas e a mais óbvia é que o Kiko saía pra dona Florinda e o professor Girafales da namoradinha, se é que você me entende. Porque imagina o quão constrangedor seria o professor e a dona Florinda ali naquela empolgação toda, naquele negócio gostoso. E o Kiko ali atrapalhando, entendeu? Então, eu acho que essa primeira sugestão seria basicamente isso. Deixar os dois sozinhos ali, braço. Bom, o que podemos observar também é que não faria muito sentido o Kiko ficar lá dentro enquanto as coisas aconteciam normalmente lá fora. Agora, uma coisa que ninguém vai discordar de mim é que o Roberto Gomes Rolando era um gênio. E sabia muito bem trabalhar quando o assunto era fazer a gente rir e nos divertir. E pode ter certeza que essa série vai sim ficar no coração de cada um de nós. E se for o vídeo de hoje, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não é inscrito? Não tem problema. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Vai lá, clica nele, se inscreva, deixa o joinha aí pra gente, beleza? Olha só, meu nome não é Frank. E foi um prazer estar com você novamente. Até a próxima. Valeu!